Olá, eu sou a Pathy do Bala Mental, estamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre planejar a nossa vida e melhorar ela cada dia mais. Hoje eu queria falar de uma frase que eu ouvi e que eu achei muito legal. Não seja morno, seja quente ou seja frio. Nessa frase a gente não vai entrar no mérito de você ser bom ou se você ser ruim, tá? A gente está falando em questões de atitudes, então ou você toma uma atitude ou você fica quieto. Não adianta você querer tomar atitude, mas ter medo e acabar ficando no meio do caminho. A gente tem que ter vontade, ir lá e fazer, porque tudo vale a pena. Se você não tentar, você não vai conseguir, porque você nem tentou, certo? E acho que eu já comentei aqui que uma das palavras que a gente não deve falar é tentar, é eu vou fazer, certo? Não vou repetir, porque senão vai ficar repetitivo, pode voltar lá nos vídeos anteriores, mas tem eu falando sobre isso daí. Mas voltando ao assunto, então se você tem uma vontade, se você tem uma ideia, se você tem, sei lá, um projeto que você tem uma ideia, não fique pensando que pode dar errado, no que as críticas que você vai receber, vai lá e faz. Por quê? Porque isso, no final das contas, pode mudar o mundo. Quem sabe? Você não sabe, você não fez ainda. Então vai lá e faz, porque se você recebeu crítica, é porque alguém ouviu o que você disse ou o que você fez e pensou sobre aquele assunto. Será que se você não tivesse feito, a pessoa teria pensado e teria reagido contra? Porque às vezes o contra é bom. A gente não deve levar mal todas as vezes que a gente recebeu o contra. Porque as pessoas pensarem diferente, é isso que leva à diversidade do mundo, certo? Porque se todo mundo pensasse igual, não teria graça, não teria novas ideias, porque são das contradições que geram-se novas ideias. E nessa nova ideia pode ser uma coisa boa para todos. E você pode estar fazendo um bem maior sem ao menos perceber, tá certo? Então lembre-se, não seja morno, seja quente ou seja frio. Escolha o seu caminho, olha para frente e segue reto, tá bom? A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.